A gente recebe agora o candidato a prefeito de Bauru pelo PCO, Osmar Brito. Ele tem como candidato a vice-prefeito a Dilson Pereira, também do PCO. Vamos conhecer as propostas do candidato. Osmar, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu agradeço e boa noite a todos. Boa noite. A ordem das entrevistas com os candidatos foi definida em sorteio e elas têm a duração de 10 minutos contados a partir de agora. Osmar, antes de a gente falar sobre as suas propostas, gostaria que você esclarecesse a situação da sua candidatura. Ela foi indeferida pela Justiça Eleitoral aqui de Bauru com base na não prestação de contas numa candidatura sua a suplente de senador em 2010. Mesmo assim, você continua como candidato. Como que você pretende reverter essa decisão? A nossa candidatura continua normalmente. Gente, eu acho que apenas o que ocorreu não é nenhuma anomalia no processo. Em 2010, eu fui candidato a suplente de senador e houve um indeferimento por parte do TSE. E não houve campanha. Eu não fiz campanha como suplente de senador, porque houve indeferimento lá para um outro problema. Então, não houve o que prestar de conta. Não houve prestação de conta, porque não tinha conta, não teve campanha. Então, das certidões exigidas pela Justiça Eleitoral, nós comparecemos com cinco certidões, normal. E essa que a gente está pedindo para que a Justiça Eleitoral nos dê, porque é de grande legitimidade, está respaldada, não tem nenhum problema. Só isso. Então, vocês continuam recorrendo e aguardando a decisão final? Há uma apelação que sobre para o TRE. Essa apelação é de caráter, por exemplo, de segundo grau, ao que o juiz indeferiu, mas o segundo grau, que é o TRE, vai acolher. A gente espera que acolha essa nossa petição. E a campanha continua, até porque nós somos candidatos, temos aí a candidatura a prefeito e vice-prefeito pelo PCO. Nós não temos coligação, até porque o nosso programa, ele trabalha uma perspectiva diferenciada das demais candidaturas. Então, vamos conhecer um pouquinho a mais desse programa. Sobre o tema que nós tratamos na reportagem, num eventual governo seu, Como seria feita a gestão do DAE para melhorar a capacidade de fornecimento de água para a população e, ao mesmo tempo, evitar o desperdício, que nós vemos que hoje praticamente metade do que é produzido é desperdiçado? Eu acho que é difícil falar de gestão na questão municipal sem trabalhar a questão nacional. A gente até foca em todas as intervenções nossas, no país inteiro, nas cidades que nós estamos trabalhando, as candidaturas, é de que não há investimento nos municípios se a gente não pleitear do governo federal. E a gente está classificando que esse governo federal vai tirar verbas, está tirando verbas, tirando SAMU, tirando, por exemplo, UPAs, trabalhando aí de prejudicar as UPAs e tudo mais. A questão geral aí, a tendência é que o governo federal aí de caráter golpista, ele vai fazer de tudo para que as finanças públicas supra a demanda da dívida pública. Hoje nós temos uma dívida pública em 70% do PIB, quase isso, que é administrada pelos bancos privados, a gente discorda disso porque a cada ano 500 bilhões de reais são direcionadas para os bancos privados fazer rolagem dos títulos da dívida pública no bolso de valores. Então não dá para trabalhar nenhuma questão local, nem a questão de infraestrutura, nem a questão da normalização de fornecimento de água, a questão da educação pública de qualidade, a saúde pública em Bauru, que está um caos, as pessoas vão no posto de saúde lá, ficam lá de madrugada e não conseguem pegar a senha durante nem a madrugada, tem que fazer um plantão lá de longas horas. A questão do DAE também é uma questão de investimento federal. Eu acho que tem o fundo de tratamento de água aí, poderia direcioná-lo para a questão aí, mais de correção da rede. O fundo de tratamento de esgoto. O fundo. Poderia, assim, dar uma outra dotação para ele, para poder socorrer a deficiência na distribuição, a gente vê que há muita carência aí na distribuição, e pleitear do governo federal essas verbas para fazer o tratamento tal como está sendo feito a ETE. Eu acho que o fundo, ele foi objeto de votação numa lei na Câmara Municipal, pode ser modificada essa lei e fazer um redirecionamento desse volume de dinheiro que está aí represado num fundo. Falando agora sobre mobilidade urbana, o PCO, ele se coloca contra as grandes companhias de transporte. O que, na sua visão, precisaria ser revisto aqui na cidade desses contratos com as empresas que prestam serviço de transporte coletivo, que é a opção que o Bauru fez pelo transporte coletivo em ônibus? O que precisaria ser revisto para que a qualidade do serviço melhorasse, já que a população tem muitas críticas? Sim. Eu acho que a matriz de transporte, ela tem que ser estatal. Essa empresa tem que ser uma empresa de capital estatal, municipalizada. Você pode até acolher alguns entes privados, algumas cooperativas de transporte. Não sei se seria o caso de Bauru, mas nas grandes cidades, onde tem uma demanda muito gigantesca no transporte coletivo, teria que também ter as empresas estatais, municipalizar as empresas. E aí, na demanda que você tiver para poder melhorar o fluxo do transporte, você poderia dar espaço para pequenas cooperativas de perueiros, de vans, de caráter privado. Mas a matriz do transporte coletivo tem que ser de caráter municipalizado. É uma marca do seu programa de governo, que vem das diretrizes do PCO, a reestatização de todos os serviços públicos. Que outros serviços que seriam reestatizados em um eventual governo seu, que tem impacto aqui para o cidadão bauruense? Com certeza. Eu acho que no último período do governo da FHC, foi privatizada uma série de empresas que prejudicou o Bauru. A FEPASA, que foi estadual, mas privatizou via PSDB. A Rede Ferroviária Federal, que teve todo um desmantelamento. Então, essas empresas tinham um quadro de funcionários com renda que estabilizava a cidade. Tinha aí pessoal bem qualificado, tinha a parte de gerenciamento, de estrutura técnica, e tudo isso foi desmontado. E o orçamento municipal teria condições de acolher esses serviços, de custear esses serviços? Com certeza. A gente direciona para a União. Porque são empresas que beneficiam toda a região, os traçados férreos, por exemplo, se for recuperado, vai ser de grande importância para a região inteira. Então, a gente entende que a União tem que retomar esses projetos e retrabalhar os traçados férreos. E eu acho que, não só nessa parte aí, mas uma série de outras empresas que foram privatizadas, como a própria Telesp, que era uma gigante, que empregava muita gente em Bauru, que ela foi privatizada e hoje a massa de salário de Bauru caiu muito, porque a privatização debilitou os salários, privatizou e de repente terceirizou. A mão de obra terceirizada é bastante frágil, bastante precária. Entrando nesse ponto do salário, ficou claro que a reestatização seria então no nível federal. Há dois anos que a Prefeitura de Bauru, ela reajusta o salário dos servidores sem corrigir, sem aplicar a inflação. E o PCO, o seu plano de governo, defende um salário mínimo de 4 mil reais. Como seria possível pagar esse salário para o funcionalismo público em Bauru, partindo dessa base de 4 mil reais, sendo que hoje o município já gasta muito próximo ao teto estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal com os funcionários? Primeiramente, a nossa defesa de que seja revogada a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela veio, inclusive, para engessar investimentos. Ela veio para poder tirar uma gordura dos tributos e direcionar naquilo que eu falei, para os bancos especularem com a dívida pública. Então, você vai poupar aqui, você vai engordar banqueiros. O que a gente percebe é que, se você traz verbas federais para infraestrutura, o município já se isenta disso. O município não vai precisar, por exemplo, trabalhar essas frentes de melhorar o DAE, melhorar a escola pública, melhorar, inclusive, de caráter municipal, com verbas federais. A União pode socorrer uma série de segmentos aqui, e a prefeitura teria condições financeiras para poder socorrer essa massa salarial. E a gente percebe, por exemplo, que nos últimos anos, muitas categorias de funcionários públicos não conseguem reposição salarial por conta também desse engessamento que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que atua em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Ela foi feita na medida certa para os bancos privados. A gente defende que haja uma mobilização para revogá-la. Um eventual governo seu seria feito por meio de conselhos operários, também uma diretriz do seu partido. Como funcionaria na prática? A gente tem um minuto para a resposta. Nós temos, por exemplo, um pedido, uma mobilização pela Assembleia Nacional Constituinte, que teria que modificar uma série de órgãos dos serviços estatais, por exemplo. Eu acho que o Conselho Popular, como a gente defende, é a forma de representar de forma democrática os endereços da população, porque as câmaras municipais são bastante limitadas, são representantes dos grandes interesses locais. Nós temos mais de 5 mil municípios, cada uma tem uma câmara municipal, e quase todas elas só defendem os interesses dos grandes interessados, dos grandes favorecidos. Os conselhos populares vão, de fato, dinamizar essa representação, vai fazer com que os trabalhadores construam seus organismos de representação. Para isso, é um debate político nacional, numa Assembleia Nacional Constituinte. Nosso tempo a gente atingiu agora, Osmar. Desculpa interrompê-lo. Mas muito obrigada por sua participação. Eu agradeço e a população que acompanha o nosso programa pelo site do PCO, que tem mais complementos.